Pessoal, nesta quinta-feira aconteceu a maior festa da publicidade de Sergipe, o Prêmio Guigó de Propaganda. Mais de 200 trabalhos concorreram à estatueta. A terceira edição do Prêmio Guigó foi marcada pela presença de publicitários, empresários e gestores da comunicação sergipana. O prêmio é uma forma de fomentar o mercado publicitário em Sergipe. Quando a gente criou o prêmio, que a gente foi em busca de um nome, a gente queria algo que fosse nosso. Mas a gente queria fugir daquele tradicional caranguejo, caju, arara e a gente foi buscar esse nome que tivesse essa ligação com a nossa cidade, com o nosso estado e a gente chegou no Guigó. O prêmio surgiu em 2015. Em três anos de história, o sistema Atalaia de comunicação marca a presença como realizador da festa. Em 2018, a parceria também está garantida. O que a gente quer fazer é marcar presença na vida do Sergipano e também na vida dos negócios Sergipano. Ou seja, a agência de propaganda é um cliente potencial para a gente e o mercado precisa dessa ação. Só temos hoje aqui a estar agradecendo ao mercado, a todas as agências, anunciantes e o mercado em geral. 203 trabalhos concorreram ao prêmio em 23 categorias. Na categoria profissional de marketing do ano, Edmilson Filho, da União Engenharia, levou o troféu para casa. No voto popular, o troféu Guigó foi para a Flap Propaganda. O último prêmio da noite e considerado o mais importante foi o Campanhas Integradas. A teaser propaganda ficou em primeiro lugar com a campanha feita para o governo de Sergipe. A gente fica muito orgulhoso e agradece a todos os colaboradores, todos os fornecedores que fizeram parte disso, ao nosso cliente maior, que é o governo de Sergipe, e a gente só tem a agradecer pelos resultados.